Opa, chegaram as contas. Me diz uma coisa, como você faz para administrar os seus gastos pessoais? Eu anoto o meu salário e aí deduzo os meus gastos fixos, como, por exemplo, o aluguel, a conta de água, a conta de luz, o telefone. E depois eu acrescento os extras. Esse mês, por exemplo, tive que levar meu carro no mecânico para consertar e aí já viu, baú, baú, lá se foi a minha reserva. Então daqui até o final do mês, gasto zero. Esse controle do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, é o princípio da contabilidade. Só que a contabilidade de uma pessoa física é bem mais resumida do que a contabilidade de uma pessoa jurídica, ou seja, de uma empresa ou de um estabelecimento comercial. A contabilidade de uma empresa tem como finalidade o registro, por exemplo, dos investimentos em aplicações, em materiais para insumo, dos gastos com salários dos funcionários, além da captação de empréstimos para capital de giro, pagamento de impostos e, havendo sobra de caixa, o investimento e participação em outras empresas. Para entender melhor a nossa jornada pelo mundo da contabilidade, nós vamos tomar como exemplo essa confeitaria. E que confeitaria, hein? Começamos ilustrando alguns termos com os quais você vai se deparar diariamente como auxiliar de contabilidade. Bens são as coisas concretas que pertencem à empresa. Aqui posso citar esse imóvel onde funciona a confeitaria. Os equipamentos como batedeiras, fornos, que são usados para a produção dos bolos, computador, telefone, o carro de entrega da empresa e também o dinheiro que ela tem em caixa. Direitos. São os valores que a empresa tem para receber, como, por exemplo, as vendas feitas a prazo. As mensalidades dos seguros, do imóvel e do carro entram como direitos, porque é um dinheiro que vai cobrir despesas futuras em caso de sinistro. Obrigações. As contas a pagar. Como a mensalidade do empréstimo feito no banco para investir na confeitaria, todos os gastos com funcionários e impostos. O conjunto de direitos, bens e obrigações é que formam o patrimônio da empresa. A movimentação de bens, direitos e obrigações gera todas as informações que são demonstradas no balanço patrimonial, que nada mais é que a apresentação da situação financeira da empresa. Para visualizar o balanço patrimonial, vamos considerar que os ovos brancos representam o ativo da empresa, que é aquele dinheiro que entra principalmente com a venda de bolos e doces. E os ovos amarelos representam o passivo, que são os gastos com matéria-prima, infraestrutura, salário, juros bancários, impostos, enfim, todos os gastos. Quando o lado passivo pesa mais do que o ativo, isso significa que a empresa está tendo prejuízo. Quando as contas batem, isso significa que a situação financeira da empresa está equilibrada. Agora, quando o lado ativo da empresa pesa mais do que o passivo, isso significa que a empresa está dando lucro. Agora vamos ver na prática como é feito o balanço patrimonial. A primeira coisa é dividir as ações da empresa em dois tipos de contas. Contas patrimoniais e contas de resultado. As contas patrimoniais são como retratos do patrimônio formado pelos bens, direitos e obrigações. Ou seja, tudo o que a empresa tem em caixa, o que ela tem a receber e também o que ela deve. As contas de resultado representam a movimentação financeira desse patrimônio através da soma das despesas e receitas. A conta patrimonial, o patrimônio líquido, que nós chamamos, nada mais é que a diferença entre o ativo menos o passivo. Os direitos menos as obrigações, nós temos o resultado, a conta de patrimônio líquido. O padrão internacional de apresentação do balanço é o ativo do lado esquerdo e o passivo do lado direito. Nós estamos acompanhando agora um registro nas contas patrimoniais da confeitaria. Eu estou lançando o recebimento de clientes. No meu primeiro item, eu vou colocar a data. No meu segundo item, eu vou colocar o valor. No meu terceiro, vem a minha conta devedora, que é o meu banco. O quarto item é a conta de receber ou o nome do cliente que eu estou recebendo. O quinto item é o meu histórico, que eu vou discriminar o nome do meu cliente, José da Silva. A nota fiscal que eu estou dando baixa, o número dela, o número 25, e por último eu gravo. As contas de resultado são receitas e despesas. Uma receita, por exemplo, uma venda de mercadoria. Eu fiz uma venda de um bem que a empresa possuía, o meu cliente vai me pagar, e isso gerou um direito a receber, ou imediato, ou posterior. Um exemplo de despesa, por exemplo, o pagamento de salários. Os nossos funcionários têm direito a receber, então é uma despesa da empresa. Receita e despesa, grupo de resultado. Na planilha de contas de resultado, seguimos o mesmo padrão. Ativo do lado esquerdo, passivo do lado direito. Agora observem que tanto o ativo quanto o passivo são divididos em circulante e não circulante, que se referem às ações de curto e longo prazo, respectivamente. No ativo circulante da confeitaria, entram os valores em caixa, dinheiro depositado em banco, valores a receber dos clientes e os impostos a recuperar. No ativo não circulante, vamos listar os bens. Computadores, imóveis, máquinas e equipamentos, veículos e móveis utensílios. Do lado direito, onde nós temos o passivo, estão as parcelas de empréstimo bancário, os salários e encargos com os funcionários, as contas de água, internet e telefone, normalmente registrados nas contas a pagar. Os impostos, como ICMS, nos impostos a recolher. Todos esses valores entram no passivo circulante, dado o seu vencimento de curto prazo. No passivo não circulante, listamos os impostos parcelados, como IPTU e IPVA. Notem que nesta mesma coluna, temos também o patrimônio líquido, dividido em capital social e reservas. Antigamente, a gente fazia tanto o balanço patrimonial como a DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, nós fazíamos na mão, literalmente na unha mesmo. Hoje em dia, graças à tecnologia, nós temos sistemas ERP, que são sistemas automatizados que a gente simplesmente lança os dados. Digamos que com um simples clique nós conseguimos gerar um balanço patrimonial e uma DRE, que é a demonstração de resultado para saber se a empresa teve lucro ou prejuízo. Observe que uma mesma movimentação é registrada tanto no ativo quanto no passivo. É o chamado método das partidas dobradas. O método das partidas dobradas, criado em 1494, é tão antigo quanto eficiente. O objetivo é demonstrar as alterações de patrimônio, mantendo o equilíbrio entre recursos e as suas aplicações. Para isso, o mesmo valor é lançado nos dois lados da planilha. O valor desse computador, por exemplo, é lançado no ativo porque corresponde a um bem da empresa. Mas é lançado também no passivo porque representa um gasto. Com o balanço patrimonial da confeitaria preenchido, podemos saber agora a situação real da empresa. Se ela está tendo lucro, prejuízo ou se as finanças estão equilibradas. E para chegar a essa conclusão, nós precisamos calcular o patrimônio líquido. Se tomarmos como base o ano de 2014, percebemos que o ativo da confeitaria ficou em R$ 1.613.150,00. E o passivo fechou em R$ 440.500,00. Portanto, o patrimônio líquido em R$ 1.172.650,00. O resultado positivo de R$ 20.650,00 mostra que a empresa está dando lucro. O preenchimento do balanço patrimonial pode variar dependendo do tamanho da empresa. Uma indústria de grande porte, uma multinacional, tem um balancete imenso com várias contas comerciais, com clientes discriminados detalhadamente. Uma empresa, um supermercado, dependendo do porte do mercado, nós vamos ter um balanço super enxuto, não tão analítico, um pouco mais sintético. Então, varia muito em questão de quantidade e de valores. Ainda bem que o vídeo está acabando, porque senão eu vou dar um grande prejuízo aqui na confeitaria. Esses bolos estão deliciosos. E olha, não é à toa que o balanço patrimonial mostra que a situação financeira da empresa vai muito bem. E antes de eu me despedir, eu queria adiantar o tema do nosso próximo vídeo. Nós vamos mostrar, na prática, como é feita a escrituração da empresa nos livros contábeis. E essa você não pode perder. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima! Porque esse bolo está demais. Servido? Ah, você não pode, né? Valeu! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto